Bem-vindos a mais um vídeo, estamos em Curitiba, vocês viram o vlog da viagem que foi um perrengue, foi um perrengue, mas graças a Deus estamos aqui, são os salvos, o mais importante e nós iríamos fazer um passeio de Curitiba para Morrete de Trem que é um passeio muito bonito, super recomendado só que nós não compramos as passagens adiantado então não conseguimos de última hora, tem lá umas opções de camarote, do vagão imperial aí também não consegui colocar os dados, não deixa a gente colocar os dados que eu preciso colocar no passaporte da minha filha, não está deixando e aí, e outra coisa, estava chovendo de manhã, frio então o bonito do passeio, que eu gostaria, eu ainda vou fazer esse passeio o bonito é quando está sol, para ver a vista da Serra do Mar, muito lindo só que está nublado, está chovendo, hoje de manhã estava chovendo então, não compensa aí eu estava pensando em pegar um Uber e descer para Morrete mas também, a vida está nublada lá parece que está nublada, está garoando e a minha mãe não consegue caminhar muito porque ela está com um problema na perna esquerda então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um passeio aqui em Curitiba nós vamos no Mercado Municipal que é um lugar, assim, bem recomendado parece que tem feirinhas muitos produtos exóticos comidas exóticas e é uma tradição aqui em Curitiba para quem não conhece, vem para Curitiba tem o Mercado Municipal que são produtos orgânicos, naturais, né? não sei exatamente o que tem lá, que eu nunca fui então, vamos para lá, que a Sofia está querendo ir lá ver se tem alguns produtos parece que lá tem alguns produtos coreanos da Ásia, da Coreia e ela gosta dessas coisas então, aí eu mostro para vocês lá está nublado agora parou a chuva não está chuviscando mas parece que está frio lá fora e o Mercado Municipal fica aqui à esquerda ali à esquerda aqui à direita, ali tem o Shopping Estação ó, tem até um articulado aqui o trem o trem não o ônibus parece um trem, né? descumprido eu acho que o ônibus passa lá na frente mas eu não sei exatamente onde é nós vamos pegar um um Uber então, vamos pegar um Uber, né? a mãe já está pronta está gostando do hotel, mãe? ah, mano gente, é a primeira vez que a minha mãe está ficando num hotel num quarto de hotel primeira vez eu não sabia eu achei que ela já tinha passeado aqui no Brasil tinha ficado num hotel a gente fica no caso dos parentes, né? mas toda vez que a gente viaja, né? geralmente a senhora ficava na casa dos parentes, né? mas agora ela está no hotel então ela está gostando está amando você só gostou do café da manhã, mãe? adorei ela adorou, gente o café da manhã aqui no hotel estava muito bom mesmo e ela gostou então agora está animada, né? mas vamos para lá, né? está bem a boca, né? agora nós vamos lá para o mercado municipal vamos ver o que tem de novidades o pessoal aqui está curioso a minha filha está curiosa e eu acho que vai chover mais, gente está nublado choveu a manhã toda, né? acho que a noite choveu também nublado, friozinho o frio está bom não está muito forte, não está bom melhor frio até que calor e agora vamos lá ver, né? depois de repente a gente vai para o shopping levar a minha mãe ali é o shopping estação, né? e a 24 horas fiquei perto aqui lá, né? 24 horas a rua 24 horas? não é para cá, direita é para o centro lá tem estação e lá na frente tem o shopping Curitiba isso nós fomos lá à noite e aqui tem que fazer baliza, gente olha coisa que eu não sei fazer direito às vezes eu acerto era uma estação de trem mas aqui era uma estação de trem para quem não sabe conhece Curitiba aqui era uma estação muito famosa, né? eu acho que era a principal, né? e aqui é a praça eu, Frazo e Correia eu, Frazo e Correia então, para quem não conhece Curitiba tem muito passeio turístico aqui eu acho que é uma honza essa casa aqui olha que linda ah, é a Câmara Municipal olha que lindo parece aqueles prédios lá de savana, na George tinha uns prédios assim uns prédios antigos bastante cultura colonização, né? europeia bastante traços, né? que eles deixaram na arquitetura era a mais movimentada da cidade? porque eu não lembro eu achava que era a 7 de setembro ou a Maruchal Deodoro não, não a Visconde é a mais movimentada na cidade, na cidade maior olha lá no interior um dia que não tem lugar que ter se amado olha, aqui tem chegando perto do mercado e o comércio movimentado estamos chegando perto do mercado mercado municipal nunca fui vamos lá, né gente? vamos ver o que tem de novidade de comida exótica diz que tem muita comida exótica comidas de outras localizações acho olha, tem o cadeiro de roda aqui, mãe vou precisar aqui tem lojinhas também de artesanato olha, quanta coisa olha, mãe dá até pra subir só que dá a escada eu acho que não tem elevador não sei olha, tem constelaria já tem uma moto ali requalificação do mercado municipal aqui não tem a data de fundação mas acho que foi em 1950 em 1950 alguma coisa que foi fundada olha, Sofia esse pinto rosto aqui ali tem padaria vamos ver lá primeiro o que tem, né mãe? já gostei eu achei que era só um lugar assim de comprar comida só tem de tudo vou mostrar um pouquinho gente, olha o movimento que tá aqui meu Deus olha quanta gente meu Deus olha como é isso? mãe, olha tem pra lá tem aqui vamos entrar aqui, né? vê aí, Sofia ó, aqui tem doce olha, Sofia maravilha olha ali tem até um olho ali alguma coisa um cérebro olha, Sofia tem dinheiro chocolate que tem gente, olha quatro e vinte e cinco cada cem gramas olha amendoim abelha aqui tem mais sementes aqui tem uns goró ai esse é o vinho chileno olha vou comprar um vinho aqui vou levar pra casa vinho do Brasil nossa, o que que é isso aqui? olha mãe é... batata frita batata de abóbora olha batata de abóbora eles fazem é desidratado olha, Sofia chocolate des vegan chocolate olha olha esse chocolate isso aqui tudo só faz um enfeite nossa, é muita coisa frutas a gente vai parar pra um lugar aqui pra comer aí depois eu continuo gravando mostrando pra vocês esse mercado na verdade é uma feira olha mãe tem bucha pra tomar banho na verdade é uma é uma é uma feira né olha o molho olha esse molho aqui pra presentear olha que bonitinho dá pra levar pro meu sogro ai, eu vou levar pro meu sogro ele gosta eu acho dessas sementes olha na caixinha olha o tamanho quantidade de pessoas como tem gente o que que esse negócio lá ah, lá é aberto e tem mais aqui ó, pra cima ah, os banheiros lá pra cima nossa, é muito grande e como tá frio né, chovendo então o pessoal vem pra onde? pro mercado ó, Mr ai, Mr Dea e tem pra lá eu acho que o banheiro é pra cá banheiro acho que lá pra cima parece com matcha eu acho que é a mesma coisa grama de trigo a cor é igual será que é o matcha? vamos pra lá banana verde tem o pai rico o pai pobre é livro aqui tem coisas naturais eu acho que pode ser o matcha eu vou pesquisar depois bastante coisas naturais ali ó, aqui tem chás ervas aqui já é comida ó, aqui tem coisas orgânicas também aqui tem verdura ó, ali tem uma loja ó, aqui tem um açougue aqui bodes de... olha ali bodes do asfalto eu acho que é comida carne, né fresca, orgânica, exótica deve ter carne de bode também aqui tem a loja cativa e é um spa e tem pinhão mas será que eles vendem pinhão no spa? são produtos com extrato de pinhão o extrato da casca de pinhão que tem propriedades antioxidantes, tá clareadoras, né porque tem teor de vitamina C e é altamente regenerador olha gente, o pinhão não é só bom pra comer não e aí essa linha Biomas do Sul tem um mix de ativos que é o óleo de café o extrato de pinhão fisales, tá e um blend de óleo essencial passa aqui e o cheiro é bom? é muito bom o cheiro eu gosto de cheiro eu gosto do cheiro isso nossa, o cheiro é muito bom gente a absorção é muito rápida a absorção é muito rápida e tem uma função de hidratar e regenerar todos os produtos aqui tem um rastreamento uma certificação, tá do cultivo do insumo até a entrega pro consumidor não contém pelo menos 126 tipos de química nociva é tudo natural orgânico? mais que natural com ingredientes orgânicos e tem mais lojas no Brasil? ou essa é a primeira loja? essa é a loja é a loja virtual e várias empresas que revendem a marca que revendem mas loja física essa é a única essa é a loja mãe olha gente quem vem de Curitiba aqui no mercado municipal compra a fruta que maravilha olha, eu vou levar alguma coisa aqui eu vou levar porque eu gostei do cheiro eu já gosto de comer pinhão então eu vou levar pra presentear a minha sogra explicar pra ela do pinhão que é uma fruta do pinheiro do pinheiro da araucária já me corrigiram no meu canal não é pinheiro é araucária e ela tem mais produtos eles tem bastante produtos e aqui é a linha de maquiagem também que é tudo orgânico maquiagem mineral gente, é tudo todos os produtos aqui aqui tudo entra na classificação natural com ingredientes orgânicos e vegano nós somos a primeira loja do Brasil a comercializar esse tipo de produto olha isso então todos entram em uma classificação em polergênica também eu vou falar pra minha filha porque ela adora que é tudo natural orgânico e aqui tem um spa também eu vi uma cadeirinha ali tem até um chazinho ali pro pessoal e lá em cima tem o que? é um spa o que eles fazem lá no spa? no spa tem o tratamento facial e tratamento corporal ah e tem massagem também? tem olha a próxima vez que eu vier pra Curitiba eu vou me programar com os produtos daqui ah não já só não vou ficar na massagem agora porque nós estamos na rua na correria mas eu volto provavelmente que maravilha gente já vou escolher que é meu produtinho um produto pra mim pra minha sogra ver que a minha filha quer alguma coisa também e tem os olhos aqui tem os olhos essenciais ai que maravilha os nossos olhos essenciais tá a maioria dos nossos olhos essenciais é parceria direta com o produtor então nós temos pelo menos 58 famílias né que plantam que é uma parceria direta olha que maravilha direto quem compra com certeza tá ajudando tá ajudando o produtor e esses olhos vêm de onde? de outros estados ou é tudo do Paraná? a maioria a maioria do Paraná olha gente que maravilha não amei 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 mesmo e eu vou também postar lá no Instagram também pro pessoal quem me segue quem mora aqui em Curitiba quem mora aqui no Paraná quem tá visitando Curitiba e vir aqui no mercado municipal pra visitar a loja gente porque pensa no cheiro bom parece que você tá em contato com a natureza né exatamente muito bom esses aqui são os queridinhos do Brasil há 15 anos esses sabonetes de argila estão na linha de produto há 15 anos esse aqui é direcionado pra pele madura que é feito também com argila um blend de argila vermelha né argila vermelha ela é rica em ferro e hematita tá a gente coloca aqui ativos pra tensionar mais né e dar a forma de equilíbrio na oleosidade e estimular gradativamente a produção de colágeno que maravilha seu nome é desculpa Rose obrigada Rose aí eu vou eu vou escolher uns produtinhos igual vou deixar de gravar aqui porque eu tô doidinha pra ver qual que provavelmente eu vou levar um desses aqui mas aí depois eu mostro pra vocês quando eu chegar lá no hotel o que eu levei aí eu mostro no final do vídeo tá rodando pra fazer a gente ficar com vontade olha esse que lindo e aqui tem muito bolo que eu nunca vi na minha vida olha esse aqui doce de leite floresta negra olha esse trufada com pinhão eu vou levar esse trufada com pinhão deve ser bom gente tem muito bolo aqui de nozes de ameixa trufada limão com merengue e olha os donuts tá parecendo até o donkey donut tá até melhor olha então tem um gosto brownie gente esse lugar é maravilhoso maravilhoso eu acho que deve ser uma delícia olha ali meu deus esse aqui eu cozinhei ali ah é o cheesecake esse é o cheesecake nós vamos levar pro hotel vamos sair agora daqui a pouco vai escurecer e aí vamos juntar mais tarde então vou pagar agora vou pegar ali então vou pagar muita coisa boa gente meu irmão tá aqui se atolando na comida aqui tem maionese beterraba tá com fome nós vamos comer aqui tamo morto de fome tem a minha seguidora aqui tem uma seguidora minha a Rose a Rose adora meus vídeos né Rose qual o vídeo favorito teu vamos ver adivinha gente adivinha olha que o teu marido falou pra você tirar as coisas da casa ah aquele vídeo lá que você gostou lá do acumuladora o pessoal acha que gostaram né que tava meio estressadinho mas depois ele ficou calminho não mas é que você tava explicando bem é eu expliquei pra ele que eu tava que eu tava separando por isso que tava bagunçado porque eu tava separando né e pra separar tem que bagunçar porque eu tava separando tudo organizando que né o que que ia o que que ia doar tudo mas é por isso depois eu limpei tudo não se preocupa não ficou limpinho tá arrumadinho agora tá tudo na garagem agora tô com a Rose e a Rose trabalha aonde no boticário no boticário nós vamos lá gente eu quero ver não dá pra entrar né mas lá fora eu vou tentar mostrar um pouquinho eu nunca fui a empresa matriz boticário e essa é a empresa matriz a minha 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 25 anos 25 anos 25 anos nossa e você Rose quanto tempo trabalha lá 4 anos gente olha vamos conhecer a fábrica do boticário boticário eudora quem disse berenice quem disse a marca a marca é um grupo não sabia não boticário existe marcas quem disse berenice boticário boticário e essa é a fábrica matriz né mas tem mais fábricas no brasil tem a segunda que é lá em camaçaria na bahia nossa não sabia que tinha mais fábrica tem vai ter uma outra a terceira fábrica em minas gerais olha quem é de minas vai ter fábrica do boticário refolga para receber essa visita maravilhosa que eu amo de paixão ah eu não sei se eu mencionei a fábrica essa matriz é aqui em Curitiba em São José dos Pinhais fica na cidade Afonso Pelo no bairro Afonso Pelo vamos lá quero ver se consigo para eu mesmo mostrar um pouquinho para vocês lá fora né lá dentro não dá para mostrar não infelizmente não pode seria legal né seria legal marcar uma visita existe o programa visitação se inscreve e você vai conhecer a empresa ah então eu posso fazer isso as próximas vezes que eu voltar eu posso mostrar né tem que marcar marcar o dia da visita você vai conhecer o doutor Botica ah não já quero marcar gente comente aqui se vocês querem que eu marque e a próxima vez que eu voltar para o Brasil eu consiga fazer a visita e não sei se dá para gravar né tem uma talvez algum momento vai dar para gravar algum momento alguma parte a gente pode gravar olha lá quem sabe né vamos torcer né por enquanto agora vamos ver da onde sai da onde sai você vai aprender da onde sai a essência como que se faz um lili retira será que eles dão eles não dão ingrediente não né para mostrar para ver como que faz os produtos não eles vão dar o ingrediente para você fazer é esquerda para a gente fazer o ingrediente para fazer lá no dia da visita vai ah no dia da visita ai gente você vai fabricar o seu próprio perfume com a sua própria essência ai não eu já gostei já quero marcar o quarteirão todo todo o quarteirão o boticário ele vai entrar em transformação aqui que do lado aqui que se você vem atravessando a rua é o estacionamento eles vão fazer uma ponte que o estacionamento a gente vai estacionar o carro e vai vir uma passarela por cima por cima para ir lá na fábrica para não precisar atravessar a rua olha tudo para ganhar tempo para os funcionários chegarem rapidinho e em segurança e em segurança eles se preocupam com a segurança dos funcionários é uma empresa uma empresa muito séria uma empresa muito séria então eu não estou fazendo propaganda não né gente não tenho nem parceria com o boticário gostaria de ter o quarteirão todo todo o quarteirão o boticário ele vai entrar em transformação aqui que do lado aqui que se você vem atravessando a rua é o estacionamento eles vão fazer uma ponte que o estacionamento a gente vai estacionar o carro e vai vir uma passarela por cima por cima para ir lá na fábrica para não precisar atravessar a rua olha tudo para ganhar tempo para os funcionários chegarem rapidinho e em segurança eles se preocupam com a segurança dos funcionários é uma empresa muito séria uma empresa muito séria então eu não estou fazendo propaganda não não tenho nem parceria gostaria de ter eles não trazem nada de fora gente cultiva tudo aqui olha ali para vocês olha a quantidade de couve que está ali eu acho que é repolho aqui gente olha que horta maravilhosa olha o tamanho isso aí é tudo que vai para o restaurante para o restaurante para abastecer o restaurante olha para vocês ver olha ali as cebolinhas e lá tem mais couve ai gente olha misericórdia olha o tamanho da horta então eles não trazem nada de fora é tudo daqui e ali parece que é lavanda né isso aqui é lavanda olha lavanda mas a lavanda eles usam para comer alguma coisa de repente não sei ou eles fazem um perfume com a sença da lavanda aqui eu amei amei eu vou conseguir ainda quando eu voltar olha o estacionamento dos funcionários é pessoas né que vem visitar também pena que o dia está assim ó chuvoso mas a próxima vez que eu voltar eu vou marcar assim eu vou conseguir entrar lá e gravar e fazer a minha essência já estou animada para fazer vamos lá para a van ver as promoções começou a chover olha que bonita 120 reais aqui tem blusa louças que nós gostamos cadê a mãe aqui as panelas mãe olha o da Tramontina 500 reais olha gente 500 reais esse aqui é o conjunto mas é aqui ó aqui tem talheres olha olha essa daqui é de é um material diferente olha esse aqui está quanto? 800 reais saber que eu encontro lá né gente olha branquinha vamos ver o que tem aqui ó estamos vendo panela de pressão a minha mãe quer uma pequenininha olha essa daqui nossa aqui é de 6 litros essa daqui é grande olha o tamanho dessa daqui 6 litros essa daqui é de 4 litros aqui 3 litros aqui mãe 3 litros ó está 80 reais 2 litros não essa daqui é 3 aquela que a gente viu parecida com aquela outra vamos levar essa aqui né não essa aí é grande essa é 6 litros essa aqui que é 3 vamos levar essa então está 80 reais olha aqui os negócios de organizar olha o senhor está precisando mãe olha o organizador tem que pegar um carrinho vamos pegar um carrinho a mãe está precisando de organizador gente tem menor e maior vamos comprar um grande e menor né também esse aqui é o mesmo tamanho daquele outro lá parece que é menor não esse é menor esse é maior esse daqui é grande tem que ser esse preto é grande tem que ser desse daqui esse aqui é maior não precisa ser muito grande levar o lixéreo para o banheiro e visita o meu esse daqui está quanto está 40 reais 40 reais esse daqui vamos levar um desse hoje é outro dia chegamos ontem à noite já estava tarde não consegui gravar e vocês viram nossos passeios lá em Curitiba como é que foi lá no mercado municipal vocês viram que estava chovendo frio e aqui já está sol aqui o braço está sol e lá na van vocês viram gente a minha mãe adorou foi a primeira vez que ela foi na van primeira vez que ela foi em hotel gente ela nunca ficou em hotel eu não sabia ela nunca dormiu em um quarto de hotel gente então ela ficou toda emocionada e aí no próximo vídeo eu mostro para vocês o que nós compramos na van senão esse vídeo vai ficar muito longo né então no próximo vídeo eu mostro para vocês faço um vídeo mostrando as comprinhas da van e lá no sítio também nós vamos para o sítio e aí depois eu vou voltar para Curitiba antes de voltar para a Flórida aí eu vou gravar mais lá eu vou lá no mercado municipal eu tenho que visitar lá uma pessoa que é um vídeo gente tem um vídeo aí especial chegando um vídeo especial e eu vou gravar tudo mostrar para vocês então não vou falar muito agora né mas um pequeno spoiler para vocês que tem um vídeo especial chegando gente muito emocionante mesmo então ative o sininho para todos para quem ainda não ativou o sininho quem não se inscreveu se inscrevam e deixa aquele joinha aquele like e até o próximo vídeo